E a senhora comentou na apresentação que tem alguma possibilidade de um impacto indireto na questão do custo do aluguel. Eu queria saber se a senhora poderia falar um pouco mais sobre isso, se tem algum indicativo de como isso pode impactar a nível nacional no custo do aluguel. E uma última pergunta, reforçando aqui a pergunta da colega que tinha sido feita para o presidente, que já se asentou, mas eu ainda reforço para os demais ministros, saber se poderiam fazer uma avaliação dos atos de ontem na Avenida Paulista. Obrigada. Bom, em relação ao valor de um trilhão que era anunciado, isso envolvia desde os prédios da Esplanada aos terrenos de Marinha. Ele é um número que é superestimado no sentido do que poderia ser, de fato, arrecadado caso você resolvesse vender o patrimônio, conseguisse vender, na verdade, o patrimônio. Lembrando que foi tentado, muitos leilões deram vazios. A gente tem olhado prédios que poderiam até, se olhando, parece ter um potencial comercial, mas, quando foi tentado a venda, ele não teve esse potencial comercial. Então, na verdade, esse valor de um trilhão, ele é superestimado em termos do que você poderia efetivamente arrecadar. Quanto vale o Palácio do Planalto? É um preço difícil de se estimar quanto vale o Palácio do Planalto. Mas, mesmo que ele valesse 100 milhões, você nunca vai vender o Palácio do Planalto. Então, a gente está, de fato, vendo aquilo que pode ter uma destinação, que, obviamente, não são todos os imóveis da União, são aqueles que têm aquelas características que eu descrevi anteriormente. A gente tem, sim, a gente faz uma avaliação, a gente tem equipes técnicas na SPU capazes de fazer avaliação. Em grandes empreendimentos, que você possa ter uma dúvida sobre o valor, a gente tem uma parceria com a Caixa Econômica Federal, na verdade, a gente contrata a Caixa para fazer a avaliação também dos imóveis, para a gente ter uma noção do preço de mercado deles, mas, principalmente, para saber o quanto está sendo a contrapartida, muitas vezes, da União em determinados empreendimentos, como eu falei, que é o nosso foco principal. A estimativa é, a gente acha que mil é um número razoável, possivelmente pode ser maior, principalmente nos quatro anos, principalmente com os imóveis do INSS e também, até o ministro Pimenta estava me perguntando, a gente tem algumas estatais também que podem participar do processo, que a gente tem conversado com elas, então, a gente tem um processo em que a SPU recebe, às vezes, de volta determinados imóveis e pode, então, esses imóveis fazerem parte do programa. O GT com o INSS, ele tem essa dinâmica, você tem um imóvel, é do INSS, a gente faz uma avaliação, ele vai para a SPU e a SPU faz, então, a destinação. O número de pessoas totais, a gente não tem essa estimativa, eu tenho já, como eu falei no início, dos empreendimentos que a gente já, então, foram apresentados ao Ministério das Cidades, de, basicamente, 5 mil unidades familiares, tanto no Minha Casa Minha Vida do FAR, quanto no Minha Casa Minha Vida Entidades. Em relação ao custo do aluguel, a gente tem um programa interno do Ministério, que é uma parceria da Secretaria do Patrimônio da União com a Secretaria de Gestão, de justamente ver que órgãos federais que hoje pagam aluguéis muito altos e que poderiam estar utilizando outros prédios da União, tanto no governo do Distrito Federal, quanto em outros estados e municípios, estados do Brasil inteiro. Então, esse projeto a gente já tem internamente, chama-se Racionaliza, ele já existia antes, e a gente está aperfeiçoando ele para que a gente possa reduzir o custo de aluguel dos imóveis da União, mas isso também tende a beneficiar estados e municípios também. É o caso de um empreendimento que eu mostrei aqui em Vitória, no Espírito Santo, de um prédio que não tinha interesse da União na utilização, ele foi tentado à venda e não foi, e a Secretaria Estadual do Governo do Espírito Santo teve interesse para colocar uma secretaria lá e a gente está fazendo essa parceria com eles para que eles possam instalar a sua secretaria. Então, tem impacto não só no nível federal, mas também estadual e municipal, possivelmente. Débora. Eu só queria, enquanto o Débora faz a pergunta, complementando aqui o que o Esther disse, eu só queria destacar com vocês o valor urbanístico deste programa. que quando alguém diz, ah, leiloa, se o imóvel está em uma área central, e nós conhecemos muitas áreas centrais de capitais que estão degradadas, vazias e que estão extremamente desvalorizadas pelo processo de degradação. Se você tenta leiloar um prédio desse, ele vai ser muito depreciado no seu preço, porque o seu entorno está depreciado, se você cede esse prédio para um órgão federal público ou para uma secretaria estadual, você revaloriza o entorno dessa área, então tem um impacto urbanístico importante e, eventualmente, se a própria União tem outro prédio ou outro terreno naquela área, o que ela está fazendo é valorizando o segundo imóvel que ela tem para um eventual leilão, porque, obviamente, uma área degradada, na hora que eu boto ou um ponto comercial, um shopping, ou boto uma secretaria de Estado, uma secretaria municipal, eu estou revalorizando aquele perímetro urbano que está degradado e, portanto, eu estou tendo um impacto social urbanístico extremamente importante, além de revalorizar imóveis que a própria União tem no entorno. Então, eu estou, com isso, retoalimentando ou melhorando o valor de imóvel que, eventualmente, teria um valor de mercado e não tem, porque a área está muito degradada e não tem ninguém com interesse em construir ali pela degradação da área. Na hora que eu revalorizo a área, eu volto a ter o interesse até da iniciativa privada de investir naquela poligonal. Olá, ministro. Olá, ministros e ministros. Débora Rana Cardoso, da TV Record. A minha dúvida é... Opa, lá foi. A minha dúvida é a seguinte. Esses imóveis, eles não abrangem os imóveis tombados. Você tem muitos imóveis tombados que estão se degradando, que muitos estão abandonados, tanto federais quanto estaduais e por aí vai. Esse programa, ele abrange esses imóveis, não se vai ter uma, talvez, uma segunda fase já para tratar desses imóveis e se já tem algum diálogo com os governos estaduais e municipais sobre isso para revitalizar áreas. Por exemplo, Bahia tem muitos imóveis coloniais, São Paulo também, muitos imóveis mais antigos, o próprio Rio de Janeiro. Então, se já tem isso. Débora, sua pergunta é ótima. Primeiro, os imóveis tombados que são da União fazem parte desse programa. É o caso do Barão de Mauá, por exemplo. Ele é um imóvel tombado, tem participação do IFAN na discussão. Só que, além disso, o presidente pediu para mim e para a ministra da Cultura, a ministra Margareth, que a gente trabalhe junto, a SPU e o IFAN, naquilo que não é público, porque você tem muito imóvel tombado que não é público. Da gente pensar também algo para esses centros que muitas vezes estão se degradando, porque são imóveis tombados, o próprio setor privado, o privado que é dono, não tem dinheiro para reforma. Da gente pensar algo para isso. Isso está sendo estruturado junto com o Ministério da Cultura, que é quem é responsável pelos órgãos tombados é o IFAN, que é um órgão vinculado ao Ministério da Cultura, mas o presidente já tinha pedido para mim, para a ministra Margareth, para que a gente estude isso e pense algo que a gente possa, de fato, melhorar um pouco esses imóveis que estão. A gente foi em Belém recentemente, justamente Belém também é um lugar que tem muitos imóveis tombados, então a gente já estava com isso, está isso no nosso radar. Mas, lembrando, o que é tombado da União faz parte, totalmente faz parte. Agora, o que é tombado, o que não é, o que pode, estados e municípios, a gente pode fazer alguma parceria com eles, mas o que é privado é que precisa de um tratamento diferenciado e isso está sendo estudado entre a SPU e o IFAN. Jonathan. A Débora quer complementar a pergunta. Débora. Por ser tombado, os imóveis no programa, eles teriam talvez um diferencial na hora da aquisição, para uma iniciativa privada ou para concessão no edital, para a pessoa receber e nas especificações de uso, ou ele mantém, vai ter um padrão, independentemente do tombamento, etc.? É caso a caso, porque cada tombamento, o tombamento significa que aquele bem tem um valor histórico. Ele não está impedido de ter uso, inclusive o uso de moradia ou de um hotel, por exemplo, se vir para um hotel, como é o caso, nós fizemos uma sessão de alguns equipamentos para viabilizar a hotelaria para a COP30 lá em Belém. Então, o que está restrito no tombamento é o tipo de intervenção física que você pode fazer, o tipo de material que você deve utilizar, o perfil e padrão arquitetônico que ele deve obedecer. Então, isso tudo, evidente, se é tombado pela União, terá que passar pelo IFAN para a devida aprovação da sua intervenção. Então, isso também terá incorporado uma análise do IFAN para a definição do uso quando o equipamento for tombado. Muito bem. Jonathan, da Itatiaia. Olá a todos, bom dia. Eu sou Jonathan Ferreira, repórter da Rádio Itatiaia. Bom dia, ministra Esté, ministro Rui Costa e ministro Pimenta. A minha dúvida, ministra, é em relação ao aeroporto Carlos Prates, em Minas Gerais, que foi uma das entregas já agora de fevereiro, só que foi repassada a prefeitura uma parte equivalente a 20% da área do aeroporto, para a construção de um parque, e a outra área vai ser discutida por meio de um acordo de cooperação técnica. Queria entender como é que vai ser essa discussão. A prefeitura, por exemplo, tem a ideia de transformar aquela área gigante ali num bairro, se isso é uma ideia viável, se o governo federal faria algum tipo de investimento, se isso entra, por exemplo, no escopo do PAC e saber se o grupo de trabalho já foi formado, como é que está o andamento de tudo isso. Obrigado. Obrigada, João. Acho que esse é um caso bem emblemático do que a gente pretende fazer em outros casos, principalmente dois que foram anunciados aqui em Vitória da Conquista, no Rio de Janeiro. A gente, de fato, o que foi já cedido para a prefeitura foi o parque, Maria do Socorro, que é um parque que está precisando ser revitalizado, vai ter um investimento já da prefeitura desse ano para que ser feito. Além disso, a prefeitura, ela pretende, de fato, a ideia da prefeitura original é fazer um bairro ali novo, com habitação, e com equipamentos sociais. A construção de UPAs, UBSs, uma escola também, tanto escola de nível médio quanto escola de ensino fundamental. E a gente está discutindo com eles. O grupo está sendo estabelecido já, acho que na próxima semana deve ter a primeira reunião, para que a gente possa, inclusive, talvez adiantar parte das decisões equivalentes aos equipamentos sociais. Mas, em termos da habitação e de como vai ser feito, isso vai ser algo que vai demandar mais discussão, até com a comunidade, vai ser ouvido a comunidade do entorno também, para que possa ser definida a melhor destinação daquele bairro. E isso é o que a gente pretende fazer nesses grandes empreendimentos, porque você, de fato, como o ministro Rui falou, tudo o que a gente está fazendo vai ter impacto urbanístico nas cidades. Quando você pega um prédio e revitaliza ele, você já está tendo impacto urbanístico muito importante na cidade. Agora, quando você pega uma área que equivale quase que a um bairro inteiro, o impacto é ainda maior. Então, por isso, demanda mais tempo para definição e precisa ser feito em parceria com o ente federado, mas também ouvindo o entorno ali, para que a gente possa dar a destinação melhor possível para o empreendimento. Só só destacar, eu sei que nós estivemos juntos lá em Belo Horizonte, mas é o mesmo caso de conquista de outras áreas do Rio de Janeiro. Nós não queremos essas grandes áreas apenas retalhar o terreno, fazer um retalho, cada entidade pedir um pedaço e a gente sair retalhando. Isso criaria problemas urbanísticos para a cidade e não utilizaria eventual potencial existente nessas áreas para a transformação socioeconômica, não só da poligonal, o estrito censo, mas do entorno dessa poligonal. Então, a depender do tipo de uso, você pode ter uma ativação econômica, instalar ali polos geradores de emprego para não só a poligonal, mas para todo o entorno daquela poligonal. Portanto, o que nós queremos é fazer uma análise para potencializar o uso socioeconômico dessas áreas de maior porte. Por isso, queremos ouvir, inclusive, a iniciativa privada, que, eventualmente, apresentando o PMI, pode apresentar projetos associados e a própria iniciativa privada, eventualmente, custear equipamentos públicos. Se ela tem interesse numa grande área dessa e construir um equipamento comercial, ela pode dar como contrapartida construir escolas municipais, estaduais, ou um IFET, ou construir outro tipo de equipamento. Então, será analisado, caso a caso, o que nós buscaremos, portanto, é otimizar o melhor custo-benefício e o maior impacto positivo urbanístico para cada localidade, privilegiando, entre outras coisas, instalar ali equipamentos que sejam polos geradores de emprego e de serviço social, não só para a poligonal, mas para toda a comunidade do entorno. Eu só queria, Jonathan, aproveitar a sua pergunta para falar um caso que eu acabei não contando. Eu ia contar para vocês, quando eu estava apresentando, acabei não contando. O caso do aeroporto de Belém foi um caso muito emblemático para a gente no Ministério, mas na SPU, que, quando eu cheguei no Ministério, na primeira semana, lá em janeiro, o governador do Pará me procurou, desesperado, querendo conversar. Por que estava acontecendo com aquela área? É uma área muito grande, é um aeroporto no centro de Belém, então, é uma área superpopulosa já. E o governo federal, o governo anterior, eles estavam querendo transformar aquilo num grande empreendimento de habitação de alto luxo, construindo cinco torres num local onde, tanto para a Prefeitura quanto para o governo do Estado, não caberia mais um grande empreendimento daquele. E, na verdade, tinha entrado em pé de guerra o governo federal com o município e com o governo do Estado. O município aprovou uma lei para proibir a construção residencial naquele lugar, para impedir que o governo federal fizesse esse tipo de empreendimento lá. E isso é justamente o que a gente não quer. A lógica desse programa, e tem esse nome de democratização dos imóveis da União, porque o nosso objetivo é fazer em parceria, federativa e social, para a melhor destinação daquela área. A gente não vai fazer de forma impositiva pelo governo federal, porque a gente não pode, o governo federal não tem capacidade de tomar decisões que vão afetar o dia a dia da cidade. Isso, e chegou a fazer um pedaço ali para um posto de gasolina naquela região. E, na verdade, quando o governador me procurou, eu falei, governador, fica tranquilo, a gente jamais vai fazer algo sem conversar com o Estado ou com o município, porque não faz sentido isso. Então, eu queria reforçar que a lógica desse programa é esse diálogo, a força do programa é o diálogo para a gente poder, de fato, fazer intervenções que vão beneficiar a população, que vão garantir moradia nos centros urbanos para a população que precisa estar próximo dos centros urbanos, em locais sem risco, com acesso a equipamentos sociais, ou seja, que você tenha transporte, saúde, educação próximo, que vai facilitar a vida das pessoas e que possa, de fato, fazer algo que seja combinado de maneira federativa corretamente e não algo imposto pelo governo federal. Então, eu acho que esse é o foco do programa, ele tem esse nome de democratização, porque essa é a nossa maneira de fazer, com muito diálogo federativo e social, para que a gente possa, de fato, utilizar o patrimônio da União para beneficiar a população e não simplesmente gerar a renda que vai ser gasta sem, e muitas vezes, depreciando muito fortemente o patrimônio, como a gente já falou aqui. É isso, pessoal, acho que é passar para o Pimenta. Ministro Rui, para conduzir aí a conclusão do nosso encontro. Não, só agradecer à imprensa e dizer que fica aqui o convite público aos governadores, prefeitos, entidades privadas, entidades sociais, para a gente fazer uma grande mobilização e, com isso, transformar imóveis ociosos, degradados, que, muitas vezes, incomodam a comunidade local, porque um terreno vazio, abandonado, não serve à comunidade. Aliás, muitas vezes, coloca em risco a comunidade do entorno, um prédio abandonado serve para outras coisas que a comunidade não quer. Então, nós vamos solucionar vários problemas graves sociais de uso que, hoje, essas áreas abandonadas ou prédios incomodam a população e queremos fazer isso em uma velocidade grande e precisamos, portanto, dessa parceria aí para a gente acelerar, gerar emprego, gerar atividade econômica e conseguir alavancar as metas do PAC, seja na habitação, na educação, na saúde, que nós utilizaremos desses recursos privados oferidos com esse programa. Era isso. Obrigado. Até a próxima. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL